Bom, eu hoje tenho quase 17 anos e moro na capital de São Paulo, mas essa história começou quando eu tinha 12 anos. Apesar de ser bem nova, eu era uma garota mais pra frente. Eu era da igreja, mas ficava com alguns meninos. Nunca passou de beijo, às vezes não passava nem de conversa, mas sempre escondido. Até que eu conheci uma garota da escola. Ela tinha 15 anos, ou seja, eu era do sétimo ano e ela era do nono. Ela era uma garota muito gente boa, tranquila, engraçada. Eu gostava muito de conversar com ela. Ela sabia me entender. Apesar de que eu e ela não éramos tão amigas assim, mas mesmo assim eu desabafava pra ela quase toda semana sobre os meus sentimentos. Detalhe muito importante, ela nunca tinha dado um selinho, porque ela se preservava ao máximo para o futuro marido dela, que ela nem conhecia ainda. Mas mesmo assim, como ela era mais velha, ela me aconselhava sempre a fazer coisas boas e deixar esses meninos de lado. Ela também era da igreja, mas eu não seguia muito o que ela falava não. Até que bem no finalzinho do ano, ela veio me falar que tava namorando com o garoto da igreja dela. Ele tinha 17 anos e eu, obviamente, fiquei muito feliz por ela. Dava pra ver a felicidade no olhar dela, então eu apoiei o máximo possível. A gente não deu tempo de aprofundar muito nesse assunto de namoro dela, de relacionamento, porque ela passou de ano, acabou o colégio e ela simplesmente terminou a parte dela e a gente não se viu mais, porque ela saiu da escola e nunca mais tivemos contato. Beleza, passou o ano e tal. Foi chegando no meio do ano, do outro ano e, assim, lá pro começo de maio, teve uma festividade na minha igreja e a galera da igreja dela foi. E na igreja dela tem muitos jovens, muitas pessoas legais. A gente sempre tem uma troca muito bacana de conhecer pessoas e tal, quando a gente faz essas festas de igreja. E a gente se viu e nós começamos a conversar. Como tinha muito tempo que a gente não se vinha, tinham muitos assuntos pra conversar. Então, meio que eu não toquei no assunto do namoro dela, porque eu nem lembrei, na verdade, de falar sobre isso. Até aí, tudo bem. Ela foi embora, eu fui também. Beleza. Só que nesse mesmo dia, eu também me senti atraída por um dos rapazes da igreja dela. Ele era alto, sorridente, divertido e, além de tudo, era baterista. Então, eu achei ele super legal. Me chamou muita atenção. E aí, a gente começou a conversar. Trocamos Instagram, passamos o contato pro outro. Aquele negócio, só conversa, mas flertando, né? Demonstrando interesse um no outro. Show! Não passou muito tempo depois e aí teve uma outra festividade na igreja, só que dessa vez na igreja deles. E aí, a gente foi também. Fui convidada, fui com as minhas amigas. Quando cheguei lá, tava tudo ótimo. E o garoto, o baterista, veio conversar comigo. A gente ficou meio que um tempinho ali juntos, flertando. Depois, ele foi pra um lado e eu fui pro outro. De longe, eu avistei aquela amiga. E aí, eu fui correndo conversar com ela. E a gente começou a bater papo, começamos a conversar. E como eu tava, digamos, flertando, eu lembrei do assunto do namoro dela. E foi quando eu fui perguntar pra ela como tava o relacionamento, como tava o futuro marido, né? E ela, só de ouvir a pergunta, ficou muito triste e também ficou meio nervosa. Eu não entendi, fiquei esperando a resposta dela. E foi quando ela começou a falar que tava tudo ótimo, até que, do nada, ele pediu um tempo porque ele queria pensar em algumas atitudes que ele tava tendo com ela. E menos de uma semana depois, ficou com uma garota que ela sentia muito ciúmes. Nesse momento, eu lembrei que o tal do ex dela era da igreja dela. E eu fui e falei, ele não era da sua igreja, daqui? Ela falou, é, ele é daqui. E eu fui e falei, quem? Quem é o seu ex-namorado no caso? E adivinha quem ela apontou? Exatamente, ela apontou pro baterista, né? Eu não preciso nem dizer o quão mal eu fiquei, né? Nossa, só de lembrar me dá uma angústia no coração. Eu não consegui disfarçar. No mesmo momento, eu comecei a ficar muito nervosa e ela percebeu isso, interligou as coisas. Ela percebeu que eu e ele estávamos de conversa. Só que naquele momento, ela começou a falar que isso já tinha alguns meses, que já tinha até perdoado o que ele já tinha feito, que eles não estavam juntos e também que ele era um homem. Literalmente, ela queria tirar a culpa dele pra colocar nela, pra não estragar o nosso lance, né? E assim, eu fiquei o culto todo de cara fechada pra ele. Nem tchau pra ele eu não dei nada. Eu fiquei o tempo inteiro sentada do lado dessa minha amiga. Eu não desgrudei nem por um segundo dela. Lá no finalzinho do culto, quando eu tava quase indo embora, ela me puxou pra conversar. Falou que ele só fez aquilo por raiva dela, porque ele achava que, na verdade, ela tinha traído ele primeiro. E por isso que ele tinha feito o que fez, mas que ele tinha se arrependido e que ele tinha caráter sim. E que era pra eu esquecer aquela história e fingir que nada aconteceu. Eu falei pra ela que ela também tava delirando nessa história de nós dois, que a gente não tinha nada, que realmente a gente não tinha nada. E que eu só tinha feito aquela reação por conta dela, por ela ser minha amiga. E mesmo assim, ela insistiu em pedir pra que eu não ficasse com raiva dele ou algo do tipo. Ela tava literalmente meio que juntando nós dois e deixando a imagem dele uma imagem bonita pra eu não ficar com raiva dele e não estragar algo que a gente nem tinha começado. Bom, eu não fiz o que ela pediu. Quando eu cheguei em casa, eu falei um monte de coisa pra ele. Na verdade, eu xinguei ele de tudo quanto é nome. Ele até tentou se explicar, mas eu não deixei. Eu simplesmente parei de responder. Depois de uns dias, eu fiquei sabendo que ele tinha arranjado briga com a minha amiga por conta disso. Meio que por ela ter espalhado a fofoca. Na cabeça dele, eu acredito que ele não sabia que eu e ela já nos conhecíamos. Talvez ele pensou que a gente se conheceu ali na hora e aí uma ex querendo queimar. Mas na verdade não foi nada disso que aconteceu. E aí foi quando eu fui falar com ele sobre isso. Fui defender a minha amiga, gente. Fui me explicar, falar que calma aí, não era assim também. Ela não tava espalhando fofoca nenhuma. A gente já se conhecia. E eu falei aquilo exatamente porque eu gostava dela. Tipo, ele tava entendendo as coisas erradas. Foi aí que eu voltei a conversar com ele, né? Eu sei que não estava certa, mas por mais que ela tenha falado pra não deixar de gostar dele, pra eu continuar, né? Pra que ele já tava arrependido, que ele era um cara que tinha caráter. Eu achava muito errado, da minha parte, por ser amiga dela, ter alguma coisa com ele também. Então, isso também pesou muito na minha cabeça. Mas a gente acabou continuando conversando. E aí a gente começou a conversar, começamos a conversar, passamos semanas conversando. Realmente vi que ele teve um caso com essa minha amiga há muito tempo, que os dois não deram certo e eu e ele tava dando muito certo. Conversando todos os dias durante dois meses. Quando nós fizemos dois meses, ele me pediu namoro. Só que detalhe, gente, na época ele com 18 anos e eu com 16. eu aceitei. E meus avós também. Ele era o namorado dos meus sonhos. Ele fazia de tudo pra mim. Eu tinha tudo dele, senha do celular, Insta, Face, de todas as redes sociais que ele tinha. Mas assim, eu nunca usei, nunca entrei. Eu tinha acesso, eu sabia que tinha acesso, mas nunca quis ficar bisbilhotando. Mas até que um bendito dia, não sei porquê, a minha intuição começou a falar e eu resolvi olhar o Insta dele. Fiz login e aí eu encontrei mensagens daquela minha amiga, a ex dele. Com ele, não tinha nada demais ali, só a conversa de amigo mesmo. Mas assim, eu me senti incomodada, né? Não só por ela ser a ex dele, mas porque eles passavam horas e horas conversando e eles tinham muitos assuntos em comum e isso me incomodou. E eu fui desabafar com uma prima minha e ela me falou que eu não tinha muito direito de reclamar não, porque eu meio que talariquei essa amiga, né? Então assim, eles sempre foram muito amigos e não tinha nada demais nisso, que eu tava me incomodando à toa. Bom, eu acho que era isso que eu precisava de ouvir e resolvi deixar de lado pra não falar nada pra ele. Porém, as outras amigas que ele tinha no Insta, fiz ele bloquear quase todas que eu me sentia incomodada. E ele nunca reclamou, apenas fazia o que eu pedia. Até que um belo dia eu recebi uma notificação de mensagem exatamente daquela minha amiga. Só que a notificação eu achei que era mensagem pra mim. Quando eu abri, na verdade, não era mensagem pra mim. A mensagem era na conta do meu namorado, que tava logado no meu celular. E aí eles começaram a conversar. E a primeira mensagem que eu vi foi dela meio que se declarando. Eu não sei se posso considerar que era declarando, mas ela tava falando coisas pra ele do lado sentimental. E ele levanta a sério o que ela falou, dizendo que tava confuso com os sentimentos dele sobre mim e sobre ela. Meio que parecia que os dois estavam divididos. Eu não sabia o que fazer. Eu só fingi que eu não vi e desliguei a conta dele do meu celular. Que eu não queria ver. Mais tarde, eu mandei uma mensagem pra ele pedindo pra ele parar de conversar com ela, porque estavam saindo fofocas sobre os dois. E que eu não queria que a imagem dela ficasse manchada por aí, por causa desse povo que não tinha mais nada o que fazer. Ele só me respondeu um ok. E não só parou de conversar com ela, como ele bloqueou ela. Mas eu não pedi pra ele bloquear. Ele fez porque realmente quis. Mesmo ele fazendo isso, bloqueando ela, eu ainda tinha muita insegurança. Porque os dois eram da mesma igreja, da mesma escola, do mesmo turno e do mesmo bairro. Mas ele sempre tentava me garantir que era fiel. Não adiantava, porque o problema tava na mensagem. Aquela mensagem dele, falando pra ela que tava confuso sobre o sentimento entre eu e ela, tava me incomodando muito. E eu tava com muita tristeza, uma raiva interna dentro de mim. Aquilo foi crescendo, mas eu ficava calada. Eu não chegava, não questionava a mensagem. Mas acabava sempre inventando uma desculpa pra brigar com ele. E aí, o que que eu lançava? O que que eu falava? Ah, e se você tiver confuso sobre mim? E se você ainda gosta da sua ex? Na esperança dele me falava sobre a mensagem, da confusão e tals, né? Mas não, ele não falava. De tanto eu insistir, até que um dia ele finalmente falou. Mas o que que ele disse? Ele disse que ela tinha pedido pra voltar, que ela disse que gostava muito dele e que ele tinha dado um fora nela. E só não tinha me dito antes pra não causar briga. Mas eu sabia que isso era mentira. Porque eu li a mensagem, né? E eu, pelo que eu conhecia dela, sabia que ela não tava falando sobre gostar realmente dele. Eu vi que em momento algum ela falou que queria voltar com ele. Eu não li isso. Mas eu me fingi de cega outra vez. Eu amava ele demais. Eu não conseguia terminar. Quer dizer, até terminava quase toda semana com ele. Mas a gente sempre voltava. Até que se passaram nove meses de namoro. E o namoro tava de mal a pior. Por quê? Por conta do rancor daquela mensagem. Eu vivi implicando com ele. Já que ele resolveu trair a minha amiga no passado, por que que ele não ia me trair? E ele, já cansado de tentar dar certo, decidiu terminar comigo. Disse que já tava cansada de toda aquela confusão, que não tava mais aguentando. Tava exausto com tudo, qualquer coisinha, briga. E era melhor a gente terminar. Gente, eu chorei feito um bebê. Porque eu amava ele demais. E bem quando nós terminamos, começaram a sair boatos de que ele e a ex dele estavam de conversa. Aí é que eu fiquei mal mesmo. Passei uma semana inteira chorando. Eu não tava mais aguentando. Eu criava tanta paranoia na cabeça. E aí vinha mais fofoca sobre eles. Até que eu não aguentei. Peguei o Instagram dela e comecei a seguir. Porque assim, eu e essa amiga não nos tínhamos no Instagram uma da outra. Não demorou muito e ela me seguiu também. E eu mandei mensagem. Mas assim, eu fui bem direta. Simplesmente virei e perguntei se era verdade as fofocas. E ela me disse que não. Que nem seguia ele no Instagram. E realmente, eles não se seguiam. Que ela tinha o número dele, porque os dois estavam no mesmo grupo da igreja, mas eles não conversavam, não mandavam mensagem. E quando eles tinham que conversar com o outro, era o básico do básico. E muitas das vezes, pessoalmente. Apesar de ela me afirmar que era mentira, eu continuei conversando com ela por quase três dias seguidos. Como sempre, eu desabafando e ela me aconselhando. Dizendo que ele me amava, que era bom eu voltar com ele sim. Só que toda vez que ela falava isso, eu rebatia. Eu falava, na verdade, que queria que ele ficasse com ela. Porque os dois pareciam um casal muito lindo. E realmente pareciam, eles tinham tudo a ver. E ela sempre negava, dizia que não queria ele de jeito nenhum. E mesmo assim, eu forçava. Até que ela ficou com raiva por eu falar tanto isso. E simplesmente me mandou um áudio dizendo que se eu continuasse insistindo naquele assunto, ela ia parar de conversar comigo. E aí eu percebi que realmente eu tava forçando a barra. Aí a gente começou a conversar como duas amigas mesmo, sobre vários assuntos. Sem ser só sobre ele, né? Mas também, logo eu voltei a conversar com ele e ela mais uma vez apoiou. Na verdade, ela ficou muito feliz por nós. E parou de conversar com ele, porque não queria que eu sentisse insegurança. E sempre me falava se ele tava andando de papinho com alguma garota da igreja. Ou alguma coisa do tipo. Então, eu confiava muito nela. E eu amava muito ele. Mas ainda sentia alguma coisa no coração. No fundo, eu sabia que eles uma hora iam voltar. Parece que era isso o meu medo, a minha preocupação. Eu não sei explicar. Eu só sei que eles não estavam juntos e que eu plantava aquilo dentro de mim. E que meu namorado, ele era fiel. Mas só de olhar pra ele, eu pensava neles juntos. E como seria a família deles. Mas eu também nunca comentei nada com ninguém. Não queria ser chamada de corna, né? Porque eu amava muito ele, gostava dele. Mas imaginava ele com a minha amiga. Olhava pra ele, via ele, construindo a família com ela. Eu tava ficando realmente louca. Eu já tava cansada de toda aquela situação. De toda aquela paranoia na minha cabeça. Sinceramente, eu já não tava nem considerando os meus próprios sentimentos. E sim, os sentimentos dele. Eu pedi para que terminássemos como amigos. E ele ficou muito abalado. Mas, aceitou. O tempo passou. Os dias passaram. Enfim. De novo, iria ter uma festividade na minha igreja. E a igreja deles iria até a minha. E realmente, todo mundo da igreja deles foram. Inclusive, os dois. Os dois chegaram. E doeu ver os dois conversando. Ela, obviamente, com todo respeito e tentando dar o máximo. Não parecer que os dois estavam íntimos ou algo do tipo. Quando ela me viu, ela veio correndo me cumprimentar. Começamos a conversar. Só nós duas. E eu falei o motivo do término. Disse que sentia que em algum momento eles iriam voltar. E ela ficou muito ateada pelo que eu falei. Mas, não comentou nada. Dessa vez, ela apenas escutou. E no meio da conversa, ele chegou. E aí, nós três sentamos. Do lado de fora da igreja e começamos a conversar. E nesse momento, eu tive o total de certeza de que os dois ainda se amavam. A forma que eles se olhavam. O jeito que eles conversavam com o outro. E aí, eu percebi que eu estava atrapalhando o destino deles. Eu só fingi que iria no banheiro e deixei os dois a sós. Doeu? Demais. Mas eu queria ver ele e ela felizes. Demorou um bom tempinho. Passaram, literalmente, meses. E antes mesmo da minha amiga aceitar ele de novo como namorado. Primeiro, ela me ligou chorando. Primeiro, ela me pediu desculpas. E disse que não ia aceitar. Porque ela me considerava muito. E que não tinha coragem de me trair daquela forma. E foi o meu momento. A minha vez de acalmar ela. E disse pra ela que estava tudo bem. Apesar de não estar. Bom, hoje em dia, depois de quase um ano juntos. Os dois estão muito felizes. Na verdade, eles estão noivos. Me chamaram pro casamento. Eu até penso não ir. Porque seria muito estranho. Mas ainda assim, me sinto honrada por ter esse carinho deles. Bom, como lição que eu tirei de toda essa história. Que não basta eu amar uma pessoa e ela me amar. Mas ser confusa com outra. Sempre ela vai estar mais apaixonada naquele que veio primeiro que você. Não fico triste com tudo isso. E sim, muito feliz. Porque sei o quão madura eu fui por ajudar eles dois a voltarem a ficar juntos. Gente, vocês perceberam que essa história, ela parece que se repete? O final da história remete ao começo da história, mas invertido os papéis, né? A amiga mais velha, a amiga mais madura, ela estava triste por conta do ex-namorado. E ela percebe que o ex e a amiga estavam flertando e ela quer juntar esses dois. Ela meio que viu que os dois estavam rolando alguma coisa e ela não quis atrapalhar os dois. Só que assim, essa amiga, ela acabou realmente se entregando e deixando com que isso viesse acontecer. E ficou com esse rapaz, né? Talvez o mais sábio era não se meter nessa confusão dos dois e falar Hum, minha amiga chorando por conta de ex, o ex ainda é da igreja dela, melhor eu realmente me afastar da situação. Mas não, ela se deixou levar e acabou se envolvendo sentimentalmente como baterista. Ela criou o quê? Uma história, uma ilusão, ficou caótica por conta do ex-relacionamento. Mas na verdade, ela entrou numa confusão emocional. Os dois já tinham uma confusão emocional e ela entrou no meio dessa confusão emocional. E ela só percebeu isso no final da história, quando acontece a festividade na igreja, igual no começo da história. E aí ela recebe o ex-namorado, a amiga e vê que o ex-namorado e uma das melhores amigas estavam flertando novamente. E é quando ela percebe que ela estava atrapalhando o caminho deles. Muitas das vezes, a gente precisa passar pela experiência pra gente conseguir chegar num resultado, né? O que eu entendo é que, às vezes, a gente se coloca em lugares, em situações, em momentos. Se coloca na vida de outras pessoas, na expectativa de controlar a situação. Sendo que a gente não tem controle da situação. Tem coisas que estão acima do nosso poder. Um relacionamento, ele é muito importante fluir e ser recíproco dos dois lados. Porque senão um lado leva o outro. Mas também tem uma parte de que esse rapaz nunca foi infiel com ela, nunca traiu ela. Sempre deixou ela muito segura. Tentou fazer com que ela se sentisse bem. Mas ela mesmo se auto-sabotou. Mas por que ela se sabotou? Porque inconscientemente, quando ela colocava a cabeça no travesseiro, ela não ficava em paz. Porque ela sentia que ela tinha talaricado a amiga dela. Talvez o sentimento de culpa dela não deixou o relacionamento expandir. Não deixou o relacionamento dela fluir. Mas não pelo outro, pela própria consciência, pela própria atitude. Foi um problema dela com ela mesma. Então, ela se colocou nessa situação e logo em seguida ela se retirou dessa situação. Bom, como eu disse, né? O outro é incontrolável. Já aconteceu isso com você também? Já se envolveu com algum ex de amiga? Já ficou com algum ex de pessoas que você considerava? Ou você já foi talaricada também? Deixem nos comentários e me mandem sua história no e-mail. HistóriasCanalDietepaula.gmail.com Eu vejo vocês na próxima história. Um beijo.